E esta segunda-feira marca os 100 primeiros dias do governo Lula. E para acompanhar o que aconteceu durante esses pouco mais de três meses, o seu jornal começa hoje uma série de reportagens para mostrar as mudanças no país até agora. No primeiro episódio vamos mostrar como estão as políticas de moradia e combate à fome no Brasil após quatro anos de sucateamento e falta de investimentos. A reportagem é de Jô Miag. Para falar dos 100 primeiros dias de governo Lula, é preciso lembrar o que Jair Bolsonaro não fez ou desfez em quatro anos. O setor de moradia para as camadas de baixa renda, por exemplo, foi desmontado, afirmam os movimentos populares. O governo Bolsonaro foi marcado pelo desmonte da política de habitação, especialmente aquela destinada às famílias de mais baixa renda. Então ele extinguiu os programas que atendiam na cidade e no campo. A moradia para quem ganhava menos que dois salários mínimos, extinguindo o subsídio. E desmontou a estrutura que a Caixa Econômica Federal tinha para trabalhar essa produção habitacional. Oficialmente são 100 dias de governo, mas desde novembro de 2022, ainda sob a gestão Bolsonaro, o presidente Lula trabalhou na criação e apresentação da PEC da Transição, que organizou as contas e orçamentos para 2023. Os movimentos por moradia destacam que esse início é promissor, com entregas de conjuntos habitacionais parados há anos e a retomada do Minha Casa Minha Vida para a população de baixa renda. Dia 14 de fevereiro, o relançamento do Minha Casa Minha Vida, mais do que um ato simbólico, importante de anúncio, significou efetivamente a retomada dos trabalhos. A partir daí se constituiu um grupo de trabalho com os movimentos populares urbanos e outros movimentos populares rurais que estão trabalhando nas normativas, algumas já saíram, outras se encontram em discussão. Mas a gestão anterior também trouxe outras mazelas graves. Em 2014, na gestão Dilma Rousseff, o Brasil havia saído do mapa da fome, mas voltou em 2022 no governo Bolsonaro. A fome atingiu 33 milhões de brasileiros. A situação piorou por causa da crise econômica, da pandemia e do desmonte de programas voltados à alimentação. Na pandemia isso se agudizou. Vimos situações em que os pequenos produtores ficaram sem as assistências, a população bastante impactada pelo cenário econômico e também vimos a fragilidade das políticas sociais. Já no governo Lula, foram retomadas iniciativas importantes como o investimento na agricultura familiar, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Bolsa Família Melhorado e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que compra da agricultura familiar e repassa para a alimentação escolar. Nós também vimos uma crescente retomada da agenda internacional de soberania e segurança alimentar e nutricional. O Brasil retomando espaços significativos para a governança global, regional, e com isso poder ter a força necessária de uma agenda pautada pelo direito humano à alimentação e à nutrição. Além de cumprirem os objetivos principais de produzir moradia e combater a fome, as ações do governo Lula na habitação e alimentação ajudam a reduzir a pobreza e a desigualdade social e impulsionam o desenvolvimento do país, porque movimentam diversos setores da economia. Agora a gente tem a possibilidade de, a partir de um profundo diálogo social, recolocar esses temas na agenda pública, fazer um debate bastante eloquente envolvendo todos os atores, atrizes dessas políticas públicas e retomando também o protagonismo da população. Eu acho que uma coisa importante nesses 100 dias, com o anúncio concreto da volta de Minha Casa Minha Vida, inclusive a presença desse tema, não só no assunto que se discute moradia, mas na própria política econômica, na própria retomada de reconstrução do país, mostra como é fundamental a habitação para estruturar as altacidades.